Bernada Pré-Mirim do CTG Clube Farroupilha E com os senhores, na sala, a Invernada Mirim Pré-Mirim da nossa casa, do nosso CTG Clube Farroupilha 1, 2, 3, 4 Vou pintar de azul o meu céu Recordar num papel o lindo sol Mil flores das flores que eu escolher Escrever um futuro especial Pra nossa querência Aprender sempre mais e mais e mais Nosso lugar ao sol Nossa estrela pra brilhar Aprender a sonhar É como ter asas pra voar Vou pintar de azul o meu céu Recordar num papel o lindo sol Mil flores das flores que eu escolher Escrever um futuro especial Escrever um futuro especial Pra minha querência Pra nossa querência A magia de um livro É o que me faz crescer Aprendendo a viver Cada livro é um degrau Pra elevar a nossa voz Nunca estaremos só Nunca estaremos sós Com o papel o meu céu Com o papel o lindo sol Mil flores das flores que eu escolher Escrever um futuro especial Escrever um futuro especial Pra minha querência Pra nossa querência Vou pintar Vou pintar É clube farro brilhante É clube farro brilhante Buenas senhoras e senhores Chegando na sala Aqui Da nossa casa que muito nos orgulha A Invernada Premierim do CTG Clube Farroupilha Trapilha, trazendo como tema de entrada, Aprendendo a Viver, de Leandro Berlesi, com coreografia de Fábio Breitenbach. Como danças tradicionais, a rancheira de Carreirinha e o Maçanico, grupo sob a responsabilidade técnica de Fábio Breitenbach e Vitória Miller. E para o aplauso dos senhores, a nossa Infernada Pré-Mirim do CTG, Clube Farroupilha. Música Música Vem cá, vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de Carreirinha. Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de Carreirinha. Nossa carteada é um serviço, porque só se tem que rancheira, mas depois já se complica, por isso vou lhe explicar. Leve o pé bem para o lado, junte o outro, repita esse passo, vê depois a Carreirinha, a estampa, perdeu o compasso. Música Um passo e outro, e agora carreirinha, pra o outro lado, essa parte é puladinha. Um passo e outro, e agora carreirinha, pra o outro lado, essa parte é puladinha. Essa dança é muito fácil, só tem que cuidar da Carreirinha. Pois se o índio se descuida, pisa os pés da gauchinha, e agora minha gente, vamos todo mundo a rodear. Mas se alguém tiver vontade, em que se prendas a taquear. Música Vamos chegar gurizada, fazendo a marcação. Preferindo farroupilha, maçanico no salão, que eu me prendo a mão dançando, com muita animação. Vamos chegar gurizada, é um maçanico no salão. Essa é a bola, meu posteiro! Um, dois, três... Música E a voltinha, gente, é interna que a gurizada gosta Maçanico, maçanico, maçanico do banhado Quem não dança, maçanico, não arruma namorado Quem não dança, maçanico, não arruma namorado Maçanico, maçanico, maçanico do banhado Maçanico, 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 maçan Vou pintar de azul o meu céu Recordar num papel um lindo sol Mil flores nas cores que eu escolher Escrever um futuro especial Pra minha querência Pra nossa querência Vou pintar